Por aqui, por este mês, por este período, mês de novembro, não espere, é enrolação, empurrar com a barriga, promessa sem fundo, sem... Pode ter certeza, mês de novembro é mês de se surpreender. São acontecimentos maravilhosos para você, ok, Libra? Agora eu tenho um alerta para tirar. Bençãos, alma querida, alma bendita, seguindo de Libra, vamos às previsões para você com a graça e misericórdia de Deus, que Deus te abençoe, denormar na minha mão direita. Tá, eu na minha mão esquerda e vamos às previsões para você agora, que Deus te abençoe, já estou embaralhando as cartas. Meus votos é que nós, Librianos, tenhamos uma excelente passagem no mês de novembro. Agora eu tenho que vir aqui com as cartas, Senhor, se realmente essa passagem vai ser excelente, né? Tomar a Deus, glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o nosso Deus, glória, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nosso Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, então, hein? Povo de Deus, vamos às previsões. Aqui já sai favorecimento para quem queira novo trabalho, hein? Ó, carta dos peixes, carta da prosperidade favorecendo quem quer novo trabalho. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Pera lá que eu já vou te contar. Quero só passar a tua frase, primeiro te dar os parabéns. Você estava lá embaixo, estava mais ou menos em sexto, sétimo lugar. Agora você voltou ao terceiro, ao top 3 dos três signos que são postados com mais rapidez. Arrebenta de dar likes aí, o signo foi um sucesso de visualizações. Arrebenta de dar likes, que os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez, hein? Você ficou em terceiro lugar. E vou passar a tua frase. Tua frase é baseada na carta aqui que saiu, que é a carta da mulher. A carta da mulher é a carta da sensibilidade. Também aqui representa a carta para você do autoconhecimento, principalmente a nível dos seus sentimentos, do seu emocional, da sua capacidade cada vez mais de lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções. Essa carta, como uma mensagem para o seu mês de novembro, ela fala muito, que é um período em que você vai aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Sentimentos serão destravados, sentimentos serão amadurecidos e melhorados. Mas aqui, principalmente pessoas que tinham dificuldade, você de Libra, que tem dificuldade com alguma questão emocional. Tenho dificuldade de gostar do meu esposo, tenho dificuldade de gostar do meu trabalho, tenho dificuldade de gostar de certas coisas do meu filho, tenho dificuldade de gostar de mim, de me amar mais. Eu vejo pessoas de Libra desenvolvendo facilidades com esses assuntos emocionais que antes tinham dificuldades. Então, uma energia muito boa e por isso a sua frase vai ser o seguinte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim. Escreva. Deus me ama muito. Amém? Escreva aí nos comentários, olha que frase linda. Deus me ama muito. Porque é pelo amor de Deus que você será uma pessoa transformada neste mês de novembro. Amém? Deixa aí nos comentários, vamos vibrar a energia do amor divino. E vamos a mais previsões aqui para você agora. Libra. Não, essa mensagem não é para todos. Tem algumas pessoas de Libra que querem abrir um processo. Querem processar alguém. Tem uma energia favorável para abrir processos. Diz que você será uma pessoa reconhecida. Carta da Lua, carta de reconhecimento, carta de honrarias. Através de uma causa judicial, algo poderá ser dado para você. Algo que é do seu merecimento. Que é o que a carta da Lua fala. E vamos a mais previsões para vocês. Isso é só para você que queira abrir o processo judicial. Tá? Mas vamos lá. Um pouco de atenção com conversas. Eu vejo cuidado. Presta atenção. Cuidado com conversas que fazem você perder o foco. Isso mesmo. Perder o foco. Vamos supor, às vezes você estuda em algum lugar, conversa demais com os colegas de aula, desfoca dos estudos. Às vezes é no trabalho, às vezes é na vida. Às vezes você fica batendo papo demais com alguém e essa pessoa não tem uma conversa boa, não tem uma conversa interessante, vai te desviando, te desviando, te desviando de propósitos importantes na vida. Aqui eu vejo, ó, como que eu posso explicar aqui? Aqui a previsão é mais por intuição. Vou mostrar na carta, mas é mais por intuição. Então tá um pouco fora. Aqui sai a carta da Cegonha. A Cegonha costuma falar de coisas que saem de um certo limite, de um certo parâmetro, vamos assim dizer, tá? E aqui quando eu olhei, quando eu bati o olho, falo muito de conversas que te tiram do foco. E muito cuidado com as pessoas com as quais você conversa, tá? Aqui também pode se falar de informações erradas. Pessoas que te passam informações erradas e você desvia de um caminho que seria bom, você desvia para um caminho que é ruim. Então presta muita atenção nesse sentido. Filtra mais as conversas que você tem, tá? Eu vejo muitas pessoas que falam demais, que conversam muito e perdem o foco e depois não conseguem atingir certos objetivos na vida. Então toma cuidado. Toma cuidado, porque às vezes a gente dá espaço para pessoas que não querem nada com nada na vida e fica só tomando nosso tempo com excesso de conversa, viu? Porque aqui é o caso seu, é o que mostra aqui, ok? Isso aqui pela conversa fica te levando para coisas que não são para você. Às vezes gente que te traz problemas fica conversando com você, trazendo aquele monte de problemas para você e você não é uma pessoa que tem obrigação de saber desses problemas todos, de encher sua cabeça com esses problemas todos. Então presta atenção. O alerta está dado. Aqui diz que é o mês que você se esforça muito para ter mais alegria pela vida. Aqui me dá a sensação que, ó, a carta aqui do Ramalete, ó. Ramalete, você quer ter mais alegria, ter mais prazer de viver, né? Ter mais momentos de alegria. Eu vejo, por exemplo, no decorrer deste mês, mês de novembro, provavelmente também deve ser porque é final de ano. Você querendo curtir mais, sair um pouco mais, bater um pouco mais de papo. Esse curtir pode ser festa, pode ser conversar com amigos, pode ser visitar familiares. Cada um tem um jeito de curtir. Mas eu vejo você mais nessa energia de curtição porque você quer aproveitar mais a vida. Eu acredito que é porque o ano está acabando e você quer viver coisas de final de ano mesmo, tá? Mas vamos lá. Aqui fala de uma pessoa da família que vai te ajudar muito, vai ser muito solidária a você. Carta do Cão, aqui dentro do contexto, é uma pessoa da família. Vai ser muito solidária a você, vai te auxiliar nessa etapa da tua vida. Pode ser família de sangue, pode ser família de coração, né? Porque eu sempre falo que família é aquela pessoa pela qual a gente tem um certo sentimento de ligação, entendeu? Não estou falando aqui necessariamente a família de sangue, mas é que traz uma energia muito boa de você recebendo o apoio de uma pessoa querida como família pra você. E é um apoio que é um apoio emocional. É um apoio, assim, eu vejo pessoas de Libra se sentindo sozinhas. Aqui bate muito na minha intuição. Você, né, de Libra se sentindo uma pessoa muito sozinha e uma pessoa da família ou que você considera como da família que te acolhe, que traz, que tem uma certa presença na sua vida e faz com que você se sinta uma pessoa mais acolhida. É o que a Carta do Cão aqui dentro do contexto representa pra você, ok? Pouco de cuidado com a sua espiritualidade, Carta dos Ratos, mas aqui Carta dos Ratos dentro do contexto me simboliza muito. É prestar mais atenção com como você se conecta com a tua espiritualidade, tá? Pode ser que você se distraia com outras coisas ou tenha que fazer outras coisas de trabalho, de família, do que quer que seja. Porque aqui traz como se você desfocasse um pouco de certas coisas ligadas à sua espiritualidade. Mas isso daí é uma questão bem temporária. Eu vejo isso mais no começo do mês, tá? No decorrer do próprio mês, você mesma, você mesma. Eu acredito que é porque outras coisas vão chamar mais a tua atenção, vão ocupar mais a tua cabeça, mais nesse sentido mesmo. Mas enfim, vamos lá. Aqui tem uma questão de que você tem um certo ranço e isso tem a ver com vida amorosa. Porque você não foi uma pessoa esperta o suficiente para descobrir alguma coisa. Alguns aqui tem a ver com traição, outros tem a ver com, ai, eu deveria ter descoberto que essa pessoa não prestava, ou que essa pessoa estava mentindo pra mim, ou que não ia dar certo. Você ainda passa por um processo em que você está curando o seu coração. Olha aqui, ó, carta da raposa. Você está curando o seu coração. É, pra grande maioria que tem a ver com amor, mas pode ter a ver com outras coisas. Você está curando o seu coração porque alguém te passou a perna, alguém te deu a rasteira, carta da raposa. E a questão é que você se culpa um pouco, mas não pela pessoa ter passado a rasteira em você, não necessariamente pela pessoa ter feito o que ela fez com você. A sua culpa é que você se sente como se você tivesse sido uma trouxa, uma trouxa. Ou seja, você se culpa por que eu não percebi que essa pessoa não prestava. Por que eu não percebi que essa pessoa não valia nada. Por que eu não percebi que essa pessoa me enganou, que essa pessoa me passou a perna, que essa pessoa me deu uma rasteira. Entendeu? Então, a que fala é que você ainda passa por um processo que você se culpa por conta de você não ter percebido a malícia de alguém. Na grande maioria dos casos é a malícia referente à vida amorosa mesmo. Seja de uma pessoa atual, seja de uma pessoa do passado, mas é que tem muito presente essa energia pra você. E pede que você tenha mais carinho por você. Lembra que eu tirei a carta da mulher agora há pouco com o Menejo Geral e eu falei o carinho amar mais a você, amar mais certas situações. Aqui tem a ver você amar mais você a ponto de você, ao ponto de você se perdoar. Ao ponto de você conseguir aceitar os erros que você cometeu no passado e que você se culpa atualmente. Entendeu? Mas é que traz essa energia pra você. Assunto de trabalho, você vai ter que aprender a lidar com coisas que vão finalizar. Carta do caixão. Carta do caixão é a carta da finalização, tá? Vou te explicar melhor daqui a pouco quando eu abordar mais assuntos profissionais. Então tenha paciência. Vamos lá, diz que você vai filtrar melhor certas companhias. Aqui é a carta da foice, você cortando certos contatos que você vê que não rendem mais pra você o que você gostaria, tá? Aqui é você depurando a situação. Isso é interessante. Apesar de que, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui diz muito que você tenta se distanciar de certas pessoas que você ainda não consegue se distanciar por completo. Mas que aos poucos você se distancia, ok? Às vezes é porque, ai, é meu vizinho, é da família, é isso e aquilo. Às vezes nem todo mundo a gente consegue cortar da nossa vida com tanta rapidez. Ainda mais se é alguém que mora perto, é alguém que a gente tem que ver todos os dias. Então aqui diz que tem essa energia que você tenta se distanciar de certas pessoas, mas esse distanciamento, ele é aos poucos. Na grande maioria aqui é porque é alguém que frequenta o seu dia a dia, entendeu? Então não tem como se livrar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Se você estuda, não está um período ruim, porém você precisa de mais amadurecimento, carta aqui do Cavaleiro. A carta do Cavaleiro não é uma carta ruim, é até uma carta de início, aprendizado e tudo mais. Só que dentro do contexto fala assim que você vai se sentir uma pessoa um pouco sem experiência para lidar com certas coisas dentro dos estudos e que você vai ter que ter paciência neste semestre, tá? A carta do Cavaleiro também pode falar dentro do contexto aqui de uma certa correria. Correria para amadurecer coisas, correria para desenvolver coisas, coisas que ainda não estão muito bem emboladas dentro dos estudos. Toma cuidado, tá? Aqui eu vejo correria de final de ciclo, sabe? Quando os alunos estão correndo para terminar um trabalho, uma prova, passar em alguma coisa, isso. E aquilo a maioria está nessa energia mesmo. E vamos lá. Hum, momento bom para certas pessoas da família quererem se aproximar de você, carta da carta. Eu vejo vários familiares tentando se aproximar de você, enviando mensagens, comunicações. Acredito que é porque é final de ano, o povo às vezes quer se reunir, começa a entrar em contato um com o outro para poder marcar alguma coisa, muito provavelmente é isso, tá? Aqui algumas questões amorosas de sensibilidade emocional que você tem, que daqui a pouco eu vou abordar isso com você. Vamos às previsões aqui. Vou dar só mais uns toquezinhos e a gente já vai direto para os assuntos principais, tá bom? Ó, sua saúde não tem uma energia ruim, é de só cuidado para você não engordar. Aqui tem uma certa tendência se você deixar você engordar, viu? Aqui fala um pouquinho de retenção de líquidos. Muitas pessoas aqui, não todas, com questões de retenção de líquidos, então tem que prestar um pouco mais de atenção nessa situação. Mas isso daqui não é para todo mundo, não. E vamos lá. Deixa eu ver. Questão judicial muito boa. Se você tem alguma audiência marcada para este mês, corre atrás, faça tudo certinho, porque você vai ver que tem coisas nesse processo que serão dadas a teu favor. Não vou dizer tudo, mas aqui traz favorecimento nesse sentido. Então aproveita, tá? Mas isso é para quem tem audiência neste mês. É só para esse tipo de gente. E vamos lá. Vamos a mais coisas para você. Bom, basicamente é isso. Lidar com filhos. Então, filho ter uma energia boa, tem, diz que é um período bom para que aos poucos você lide melhor com o seu filho. Se você tem problemas com o seu filho, período para aos poucos resolver esses problemas. Se você já tem uma relação boa, período para melhorar mais ainda esse relacionamento entre vocês, tá? A mensagem geral, melhoria no relacionamento com o filho. Basicamente isso aí para você. Vamos a mais previsões? Peguei o tarô e agora eu vou embaralhar para falar sobre os assuntos principais. Quais são os assuntos principais já? Finanças, financeiro, trabalho e amor. Então vamos lá, vou embaralhar aqui o tarô para você. Como eu sempre faço, quero lembrar você que tem a sua consulta gratuita. Link está aí na descrição. Primeiro link que aparece, então é muito fácil, muito rápido de você clicar para você já se consultar gratuitamente com o meu pessoal. que é todo um batalhão de pessoas, várias pessoas ali. Por isso a gente funciona 24 horas. Vá lá que você vai conseguir se consultar. Só clicar no primeiro link. Clicou no primeiro link, o que vai acontecer já? Vai abrir uma página com todas as explicações para você entender como é. Se você tiver interesse, lá vai ter o botão para você dar início ao passo a passo para se consultar. Como a gente funciona 24 horas, se você for lá agora, você já consegue se consultar. Olha que legal. Então, corre para lá. Agora vamos às previsões a respeito das áreas principais. A começar por dinheiro. Então vamos lá. A você, vida financeira. Que bom, Libra. Energia boa. Energia boa. Aqui fala assim de ajuda. Ajuda. A palavra-chave é ajuda. Alguém te ajudando. Na grande maioria dos casos, uma família, uma pessoa da família vai te ajudar financeiramente. Quando eu falo ajudar financeiramente, presta atenção. Pode ser dar dinheiro. Pode ser fazer alguma coisa por você ou para você. E aquilo, então, evita que você tenha que gastar dinheiro. Pode ser também. Pode ser algum favorecimento de que é de algum modo, de alguma forma, favorece você financeiramente também. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Mas é um ótimo mês para receber a ajuda de alguém da família ou que você considera como família. Porque eu sempre falo que família, eu estou falando aqui principalmente de família do coração e não somente família de sangue, tá? Mas aqui traz essa energia de ajuda da família. E aqui também traz uma energia para você de reconhecimento. Reconhecimento. Olha que coisa interessante. Alguém te valorizando. Uma situação em que você será uma pessoa valorizada. Pode ser alguém que reconhece alguma qualidade que você tem e te dá um dinheiro. Ah, você é um excelente profissional, vou te dar uma gorjeta. Ah, você é uma excelente pessoa, vou... Eu vou... Sinto de te dar isso. Tem pessoas que recebem presentes dos outros, né? Enfim, às vezes pode ser um presente, pode ser uma gorjeta rechunchuda. Porque aqui é alguma coisa rechunchuda. Ok? Financeiramente falando. E... Às vezes algum cliente que você fideliza e aquele cliente gosta tanto de você que começa a te favorecer. Apesar que eu não estou falando ainda de trabalho. Mas o trabalho muitas vezes está ligado ao financeiro. Ainda mais se o teu trabalho não tiver alguém com comissão ou com dinheiro de acordo com vendas e coisas assim, entendeu? Mas aqui fala de uma situação em que você vai ser uma pessoa favorecida, em que alguém vai te valorizar. Às vezes pode ser em causa judicial, como eu vi favorecimento em causa judicial também pra você. E coisa assim. Ou pode ser essa própria questão de uma pessoa da família te ajudando. A pessoa às vezes reconhece que você merece, reconhece que vale a pena te ajudar. Reconhece que você é uma boa pessoa pra ser ajudada ou coisas assim. Pode ter a ver com essa questão também aí pra você. Mas deixa eu embaralhar aqui as cartas e já tirar o conselho para você. Ok? Então vamos lá. Glória a Deus a beber. Já tem para ali. Vou cortar e vou tirar as cartinhas para você. Carta da Imperatriz. Carta maravilhosa. E carta dos enamorados. Outra carta. Boa. Boa. Ó. Carta da Imperatriz. Carta da Comunicação. Aqui como já saiu pra você favorecimento, alguém que te favorece, pessoa da família e talvez uma segunda pessoa. Aqui a carta da Imperatriz fala muito de comunicação. Comunique se você precisa de ajuda, pedir ajuda pra alguém da família. Mantenha seus contatos. Mantenha sua convivência social com essas pessoas, principalmente pessoas mais íntimas, mais próximas. Porque você terá esse favorecimento vindo de alguém importante pra você. Aqui a carta do enamorado. O enamorado fala das possibilidades que se abrem. As possibilidades para você escolher e aproveitar. Justamente através de relacionamentos sociais, de contatos sociais. Você terá aberturas financeiras, oportunidades, benefícios, favorecimentos. Os advindos do favorecimento de contatos aí pra você. Tá? Então traz essa energia maravilhosa pra você. Aproveite. Ok? E vamos agora às previsões para trabalho. Você que tem interesse em trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Ó. Você que não trabalha ou que trabalha e tem interesse em um novo trabalho também serve. Lembra que eu comecei a leitura e eu já mostrei a carta aqui pra você, a carta dos peixes. A carta dos peixes dentro do baralho é a carta de prosperidade, é a carta de abundância, é a carta de fartura. Essa carta, ela lembra muito a multiplicação que Jesus faz, né? Então tem a parte da multiplicação, multiplica os pães, multiplica o alimento. Então tem a parte lá do vinho também, transforma água em vinho. E os peixes, eles lembram muito essa questão da multiplicação dos alimentos, né? Enfim. Então aqui traz a energia pra você de multiplicação de oportunidades pra você. Toma um pouco de cuidado porque eu tenho que te dizer uma coisa. Aqui fala de oportunidade, de oportunidade que você tem que tomar cuidado pra você não perder, ok? Presta atenção, aqui fala assim que você tem que ser uma pessoa muito profissional, no sentido assim de correr atrás, de levar muito a sério a questão do trabalho. Porque tem uma oportunidade que você poderá beber dessa fonte, aproveitar essa oportunidade, mas você tem que ser uma pessoa muito profissional. Corre atrás, dê o seu máximo, faz muito profissional, como assim? Vai pra uma entrevista, dê o seu melhor, vista-se da melhor forma, fale, comporte-se da melhor forma, seja muito profissional. Aqui a chave de ouro pra você é seja muito profissional, o que tá pedindo, porque infelizmente você tem chances de perder essa vaga se você não for devidamente profissional, no modo como você redige seu currículo, com o modo como você se posiciona e tudo mais, ok? Aqui fala assim que você tem muita facilidade de criar contatos e contatos que vão te abrir portas, provavelmente por meio de informações ou por meio de facilidades, através dos contatos que você poderá fazer. Esses contatos podem ser contatos relacionados a pessoas próximas ou novos contatos que você vai fazer, porque na verdade a grande maioria aqui vai fazer novos contatos. Você vai fazer novos contatos, esses novos contatos vão abrir oportunidades pra você. Seja uma pessoa bem sociável, aquela dica que eu falei pra dinheiro vale muito pra trabalho também. Seja uma pessoa muito sociável, vamos lá. Carta 3 de ouros, perfeita carta, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. E carta que rei de copas, perfeito, perfeito. 3 de ouros, 3 de ouros tem a ver com os dois conselhos principais que eu te dei. Primeiro, se socializar. A carta 3 de ouros fala, socialize-se, entendeu que você tem possibilidades de arranjar contatos interessantes a nível profissional. E a própria carta 3 de ouros, ela também fala, tenha uma comunicação muito profissional. Tenha uma comunicação de pessoa responsável. Quando eu digo profissional, pessoa responsável, pessoa competente, pessoa organizada, pessoa disciplinada, pessoa preparada, entendeu? Nesse sentido que eu falo por ser algo profissional. Carta aqui pra você, rei de copas. Rei de copas fala de uma figura bondosa. Uma pessoa bondosa, na grande maioria pode ser um homem, mas não se apegue a isso. Que pode te favorecer, você ter a oportunidade de criar um contato profissional com uma pessoa bondosa que poderá abrir as portas para você, tá? O rei é uma figura de poder também. Uma pessoa que tem poder para abrir portas para você, para trazer facilidades para a sua vida. Entendeu? Esse poder pode ser a nível de ser uma pessoa, é um empresário, às vezes é o poder da comunicação. Uma pessoa que tem bons contatos, que é bem engajada. O que quer que seja, mas traz essa energia para você. E vamos aqui as situações para você profissionais, você que já trabalha. O que se passa aí para mim, de ato, dentro das minhas situações profissionais. Vou falar aqui para você agora, pera lá. Então, para você, Libra, o que se passa para você a nível de trabalho. Lembra que eu mostrei para você aqui a carta do caixão? E o caixão representa o fim? Então, aqui representa para você o fim. Fala que você é um período que você tem que se adaptar e tem que saber lidar com encerramentos. O encerramento que tem aqui, ele é principalmente... Presta atenção, se você tem alguma parceria profissional com alguém, porque aqui pode haver um cancelamento, um cliente muito bom que ele cancela um contrato, ou que ele vinha, ou ele tinha uma certa fidelidade para, e alguma coisa que tem uma energia para muitos do cancelamento de alguém. Entendeu? Principalmente se você trabalha com vendas, clientelas e coisas assim. Se você tem um trabalho mais fixo... Ah, eu sou uma pessoa registrada, eu trabalho sempre no mesmo local, não tenho clientes, não tenho coisas assim. É sempre uma mesma pessoa. Um pouco de cuidado aí com o ambiente profissional, para que não haja nenhum desconforto com alguém dentro do ambiente profissional, e esse desconforto possa representar o fim de alguma situação. Por exemplo, ah, eu discuto com o meu chefe, e o meu chefe antigamente deixava eu sair mais cedo do trabalho, agora ele não deixa. Agora é o fim dessa regalia, dessa facilidade. Ah, o meu chefe antigamente deixava fazer tal coisa, agora ele não deixa mais. É o fim disso. Então, muito cuidado, tenha mais delicadeza ao lidar com pessoas dentro do ambiente profissional, porque aqui fala do fim de uma situação que não é muito interessante para você. Então, presta mais atenção. Mas essa mensagem, eu creio que ela vai acontecer com 60% das pessoas de Libra. Eu não sinto que seja para todo mundo, mas vamos lá. Aqui no trabalho, nossa, traz uma certa dificuldade com o chefe. Está dando dificuldade com pessoas, de modo geral, no trabalho, hein? Aqui fala de chefe que te ilude, ou alguma pessoa importante a nível profissional que te ilude, entendeu? Pessoa que fica fazendo promessas, ou que fica falando. Às vezes aquele cliente que fala, ah, eu vou comprar, eu vou comprar e nunca compra. Ah, eu vou fechar contrato, vou fechar contrato com você e nunca fecha. Às vezes aquele chefe que promete aumento, que promete mudança de cargo, que promete alguma facilidade nos horários, mudar você de sala, de escritório, de filial, isso e aquilo, blá, 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 blá. Enfim, então aqui tem uma questão que você vai ter que tomar cuidado com gente que te ilude. Ou um chefe ou alguma pessoa importante, tá? Não fique se planejando muito de acordo com o que o teu chefe fala. Não fique se planejando muito de acordo com o que o seu cliente fala. Trabalhe com as coisas a partir da realidade. O contrato está fechado, então agora eu vou considerar isso. O cargo está aberto e agora eu estou em mudança de cargo, então agora você leva isso em consideração. Porque infelizmente, aqui fala de coisas que estão muito no gogó, muito na garganta, na fala dessa pessoa. Mas a prática, prática, prática mesmo é uma enrolação que não se sabe até onde vai. Porque aqui não se sabe até onde vai. Pode ser que no futuro realizem? Talvez pode ser sim. Depende do que a gente vê em outras previsões. O que a gente verá em outras previsões. Agora, por aqui, por este mês, por este período, mês de novembro, não espere. É enrolação, empurrar com a barriga, promessa sem fundo, sem verdade, sem consistência. E aí você tem que prestar atenção nisso, tá? Como consiga para você. Vamos lá. Pode ser chefe, pessoa importante, um fornecedor que você quer fechar um acordo, um parceiro, contratar, às vezes, algum profissional importante, a pessoa fica deixando para depois, fala que vai prestar o serviço e não presta. Ó, carta seis de cotas para você. E vamos lá. E carta as de paus para você. Então, vamos lá. Vamos às previsões para você. Seis de copas e as de paus. Então, diz que está na hora de você rever um pouco a sua conduta e trazer para a sua vida coisas que você abandonou. Porque o seis de copas, para mim, ele sempre fala de uma volta ao passado. É uma carta de passado, tá? É você resgatar um sonho do passado, resgatar uma meta do passado, resgatar um objetivo. Se você é dono de empresa, resgatar um profissional, às vezes, um profissional que você volta e meia, fica pensando, será que eu não recontrato aquele profissional, aquela empresa, aquele parceiro, profissional, o que quer que seja. Ou seja, aqui sai a carta as de paus. As de paus são os novos trabalhos, são as novas coisas que você faz. Então, aqui é você voltar a algo do passado que ficou perdido e que vale a pena você trazer para o ambiente profissional, para você ter novas vantagens, tá? Aqui não me especifica o quê? Se me especificasse, eu falaria. Está uma mensagem muito aberta. Quando é uma mensagem muito aberta, é porque vai variar muito de pessoa para pessoa de Libra. Então, vai variar muito de acordo com o seu caso, mas veja seus outros signos, porque pode ser, talvez, quem sabe, que essa informação esteja em algum dos seus outros signos aí. Ok? Seus signos principais, ascendente solar e o signo lunar também. Ok? Vamos a mais previsões. Agora, previsões a respeito da sua vida amorosa, Libra. Então, vamos lá, vida amorosa de Libra. Deus te abençoe. Lembra você o que lembro sempre nos últimos vídeos. Do início ao fim, grande parte do que eu falar servirá para você. Então, fica aqui comigo, que muito do que eu falar vai servir para você, certamente. Ok? Vamos às previsões? Então, vamos lá. Vida amorosa para você, signo de Libra. O que tem para você a respeito de vida amorosa? Vamos lá? Então, vamos lá. Libra. Tá. Primeiro, lembra daquela carta que apareceu lá no começo, a carta da mulher? A carta da mulher, muitas vezes, para mim, já tem a ver com vida amorosa. Então, já porque fala muito dos sentimentos. Já fala muito da renovação a nível emocional. De você se amando mais. De você, aos poucos, aceitando mais as decepções. Porque você lembra que eu falei agora há pouco, por exemplo, que eu mostrei a carta da raposa aqui para você. De você ainda se culpar um pouco por não ter enxergado a malícia de alguém. É a malandragem de alguém. Mas é que fala que mês de novembro é um período que você cura mais o seu interior. Que você aprende mais a se amar. Certas culpas que você tem diminuirão. Se não, cessarão. Ou cessarão, no sentido de vamos se encerrar. Ou, no mínimo, diminuirão. Entendeu? Mas tem essa energia aqui para você. Eu sinto aqui, principalmente com essa carta da mulher, você é uma pessoa mais delicada. Você é uma pessoa com sentimentos mais aflorados. Com... Dá a sensação, e é uma sensação que eu estou sentindo, não é tanto a carta, que você destrava certas questões emocionais. Então, antes eu estava um pouco travado para me permitir amar. Para me permitir me apegar a alguém. Para me permitir desenvolver certas questões emocionais. E agora parece que você destrava. Parece que você se solta mais a nível emocional. Uma certa trava que você tinha emocionalmente, parece que você destrava. Aqui me fala muito, inclusive, que você consegue voltar, trazer uma pureza, sabe? Uma pureza que antes você tinha e você tinha perdido. Essa pureza é no sentido, principalmente, de acreditar mais no amor, de acreditar mais que amor é possível, amar é possível, encontrar uma pessoa amorosa é possível. Isso, se você não se relaciona, é muito nesse sentido de voltar a acreditar no amor, voltar a acreditar que é possível amar de novo. Se você já se relaciona, isso muito provavelmente tem a ver com a pessoa com a qual você já se relaciona, né? É como se você começasse a acreditar mais na vida amorosa, nas possibilidades que você tem com a pessoa amada. Isso me traz muito aqui na sua energia. E eu vou te explicar muito mais porque eu já estou vendo aqui o porquê dessa história. Por que você está assim? Mas vamos lá que eu já vou te explicar. Você está com uma pessoa que quer resolver as coisas. Ó, a carta da chave. Você não olha o problema, você olha a solução. Você não olha o defeito, você olha a oportunidade. Então, você está em uma fase na sua vida que você se foca mais nas coisas de modo mais construtivo, de modo a olhar mais as soluções. Isso é muito bom porque você tira o seu olhar dos defeitos, das culpas, dos desgostos e você coloca o seu olhar sobre as qualidades, os prazeres, as coisas boas que você ainda tem para aproveitar na vida. Então, aqui tem uma energia muito positiva. Você olha para a vida de uma maneira, de uma forma mais positiva. Você acredita mais no amor. Você tem mais vontade de amar. Você consegue resgatar um estado de pureza no sentido de que, assim... O que eu quero dizer com o estado de pureza? É muito no sentido de que a vida te machucou dentro de assuntos amorosos, dentro da vida amorosa, mas agora você, apesar dos machucados que a vida causou em você, parece que agora você resgata um pouco daquele interior que você tinha, de quando você ainda não tinha tantos machucados pela vida, tantas decepções pela vida, entendeu? Então, você tem esse resgate. Isso é muito importante, muito bonito e faz com que você, nesta fase, mês de novembro, acredite mais no amor e tenha mais facilidade para demonstrar questões afetivas. É isso que traz aqui para você. Mas vamos lá, mais previsões aqui para você. O que eu percebo aqui muito forte, muito forte e é algo muito difícil de acontecer. Aqui fala assim, aqui traz a carta do coração e essa carta do coração, ela está falando muito da pessoa amada. Se você não se relaciona, se você, vou falar com quem você já se relaciona, se você já se relaciona, a carta do coração, nada mais, nada menos, que fala aqui para você, que essa pessoa, ela vai trazer certas coisas boas para a relação que você não imaginava, porque ela vai passar por uma mudança. Se ela já demonstra afeto, pode ter certeza, mês de novembro é mês de se surpreender. Talvez eu coloque no vídeo alguma frase ligada a surpreenda-se, uma grande surpresa vai acontecer. Talvez eu coloque alguma frase nesse sentido, como frase, como título do vídeo. Se eu colocar alguma frase nesse sentido, tenha certeza absoluta que eu estou falando de amor, porque aqui fala assim que você vai se surpreender, vai ter uma grande surpresa com respeito a comportamentos da pessoa amada. Isso se você já se relaciona, se você não se relaciona, a questão é válida para você, porque aqui tem uma energia aberta para o amor, basta você sair, fazer sua parte, fazer contatinhos e coisas assim, você vai encontrar uma pessoa, uma pessoa que a princípio você não dá nada por ela, ou não dá muito por ela, mas depois ela vai te surpreender, carta do coração, depois ela vai demonstrar grandes coisas que estão dentro dela e que vão te surpreender. Se você se permitir paquerar, viver, vivenciar, se aproximar de pessoas, tem que haver essa permissão, essa prática, essa atitude da sua parte, mas tem essa energia aqui para você. Agora, tenho alguns alertas a dar para você que se relaciona e para você que não se relaciona, tá? Vamos lá. E pode ser, pode ser que essa questão emocional sua, essa questão mostrada pela carta da mulher de você estar uma pessoa mais emocional, mais aberta à vida amorosa, pode ser que essa questão toda seja também por conta das atitudes dessa pessoa, entendeu? Então, as atitudes dessa pessoa, pode ser que as atitudes dessa pessoa aflorem em você essa questão de acreditar mais no amor. Pode ser ou pode ser vice-versa, às vezes você, por estar uma pessoa mais positiva, começa a atrair isso dentro da vida amorosa, também pode ter essa perspectiva. Mas em todos os casos tem esses acontecimentos para você dentro da vida amorosa, que são acontecimentos maravilhosos para você. Ok, Libra? Agora eu tenho um alerta para te dar. Até as rosas têm espinhos, né? E você tem que saber lidar com os espinhos das rosas. Até as bênçãos têm suas complicações. Então, o que eu tenho a dizer para você? Aqui está a carta do livro. Dentro da Vida Amorosa. A carta do livro fala de adaptações que você tem que fazer. O livro, ele pede sempre que você estude mais as situações, que você analise mais as situações, que você extraia mais aprendizado, conhecimento, sabedoria, vivência dentro da vida amorosa. Aqui fala, sim, que você ainda está em um período de encaixe, de adaptação. Sabe como se fosse um quebra-cabeça? Que você encaixa uma pecinha e você vê que não encaixou bem, aí você troca e põe em outro lugar. Assim você estará dentro do relacionamento. Apesar de haver coisa boa dentro do relacionamento, que é a questão sentimental, a questão do emocional, a questão da afetividade, tem coisas dentro da vida amorosa de vocês, quando eu digo vocês, é você e a pessoa amada, é o casal, tem coisas dentro da vida de vocês que ainda precisam ser reajustadas, reorganizadas. Enquanto a isso você vai ter que ter mais paciência. Mas o lado bom dentro da vida amorosa é que tem coisas entre vocês que apesar de coisas não darem certo, coisas ainda vocês terem que ajustar, a questão afetiva há ainda um certo sentimento, uma certa carga de coisas boas que um sente pelo outro. Lembrando que dependendo de qual é o signo da outra pessoa, pode ser que a pessoa não demonstre esse afeto do jeito que você queira que ela demonstre, porque cada signo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa demonstra o afeto de um jeito, porque cada pessoa tem um signo, uma configuração ali. Então uns demonstram dando um beijo no rosto, outros demonstram dando presentes, outros demonstram fazendo coisas, prestando ajuda e auxílio para a pessoa. Você tem que aprender a interpretar também a linguagem do amor, não é? Porque cada pessoa tem a sua linguagem do amor. Então presta atenção nessa situação. Mas haverá uma linguagem de amor. Ainda existe amor entre vocês, no caso de você que se relaciona. E mesmo que você tenha que ajustar algumas peças nesse quebra-cabeça, o amor justifica tudo, essa afetividade, essa ligação que vocês ainda têm, faz com que valha a pena persistir, lutar por esse relacionamento, para aprender e se organizar melhor dentro da relação, organizar melhor a relação. Agora, presta atenção. Se você não se relaciona, a mesma coisa, só que de um... Só muda uma vírgula aí. O que acontece? Haverá o afeto, haverá a ligação emocional, haverá um calor entre vocês. Um calor, um calor de peito para peito, de coração para coração. Uma conexão. Quando eu digo calor, quando eu digo sentimento, afetividade, é uma conexão entre vocês. Uma conexão vai se estabelecer. Mas coisas ainda vão dificultar com que vocês consigam arranjar, organizar a vida de vocês, até para ter uma relação, para construir alguma coisa. Entendeu? Mas não desista. A ligação que é o principal, ela está ali. O restante são detalhes que, aos poucos, no decorrer do tempo, vocês podem organizar. Quando eu digo decorrer do tempo, a grande maioria aqui não vai conseguir resolver já no mês de novembro. Mas vocês têm vivências. Viva as coisas que vocês têm para viver juntos. Mesmo que ainda não seja uma relação oficial, ou não seja a relação do jeito que você gostaria, ou alguma coisa assim. Porque vale a pena ter uma conexão. O coração de vocês vai bater juntos. Entendeu? O coração vai bater. A conexão vai ser criada. É mais uma questão de estrutura que ainda demora para ser construída. Ok? Mas traz essa energia para você. Bom, de modo geral, essas são as previsões. Agora eu vou só tirar algumas cartas-conselho e passar algumas outras questões aí delicadas aí para você. Tá? Vida amorosa. Primeiro eu vou começar com você que tem interesse em ex. Giato, tem assunto de ex pra mim? A pessoa até tem afeto por você. Tem afeto. Porém, a pessoa não faz muitas coisas, entendeu? A pessoa se acomodou um pouco, se acostumou um pouco. Eu não sinto ela com tanta iniciativa. Eu não sinto... Mas ela nutre coisas por você. Só que na grande maioria você tem que ver seus outros signos para cruzar as informações, ver quais os signos que estão mais fluentes dentro da sua vida, condizendo mais com a sua vida. Mas por este signo traz uma energia de que a pessoa nutre sentimentos, mas ela não faz alguma coisa. Ela se contenta com o que tem dentro dela. Ela não vai à busca de você, por exemplo. Então tem um pouco essa energia que a grande maioria desse dia é para você. Conselho, seis de espadas. Dez de espadas. É, aqui como conselho para você, signo de Libra, pelo menos por hora, fala para você desistir. Diz que está na hora de você pôr um basta. Carta seis de espadas, fala para mudar de rumo. Carta dez de espadas, colocar um basta na situação. Entendeu? Então não sinto aqui que seja a hora, que seja o momento. Talvez no futuro haja alguma possibilidade. Mas mês de novembro, aqui não fala que tem algum terreno, alguma energia para desenvolver já. Mas essa pessoa não te esqueceu, gosta de você, só que por algum motivo ainda não é a fase para algo acontecer entre vocês. Mas essa pessoa não te esqueceu, essa pessoa tem sentimentos por você, essa pessoa ainda gosta de você, mas essa pessoa está apegada a alguma situação. Pode ser apegada a um outro relacionamento. Se tiver, pode ser apegada a alguma situação que por hora ela não quer mexer, não quer tocar, e por isso fica assim, dessa forma, desse modo. É isso que se apresenta aqui para você. Você que não se relaciona, ou mesmo você que se relaciona, eu posso falar de vocês dois de modo junto, porque na verdade eu já falei, já expliquei a situação de vocês, mas eu vou tirar um conselho. Vamos lá. Carta as de espadas. As de espadas falam das novas comunicações, das novas conversas, das novas mensagens, principalmente, porque aqui entre vocês só precisa de mais diálogo. Coração bate junto, conforme eu já expliquei, só precisa de mais diálogo. Se você já se relaciona, mais diálogo com a pessoa, se abrir um pouco mais, falar um pouco mais das coisas entre vocês, porque aqui, como mostra a carta nove de ouros, vocês já têm uma conquista para aproveitar. Algo já está conquistado, que essa questão emocional, essa ligação entre vocês já é uma conquista. Então saiba aproveitar as conquistas que vocês já tiveram, saiba aproveitar as coisas que vocês já construíram, porque vocês têm coisas para aproveitar dentro dessa relação. Não se foquem nos problemas, se foquem nas soluções, entendeu? Aqui também traz para você que não se relaciona, a carta as de espadas é os contatinhos. Crie contatinhos, mande mensagenzinhas, comunique-se, converse, abra-se, que você já tem uma energia boa para aproveitar. O nove de ouros, ele é uma carta, que fala de uma situação que já está favorável, que basta você aproveitar, basta você tirar proveito, tirar favorecimento da situação que já está positiva. Por quê? Porque a vida amorosa já está positiva para você. A única coisa que você tem que fazer é aproveitar. A maçã já está ali na macieira madurinha, só puxar ela da árvore e comer, só pegar e aproveitar. Então abra-se para o amor, que você tem coisas para viver, tem coisas para aproveitar. Você que se relaciona e você que não se relaciona, só tem que ter essa abertura dentro da comunicação entre vocês. Ok? E para finalizar, você que tem triângulo amoroso, sempre falo, a previsão que eu passei para casais, ela serve entre você e a pessoa amada. Agora aqui é só um a mais para falar um pouquinho sobre a terceira pessoa. Já fulano gosta da terceira pessoa? Gosta sim, mas tem uma energia muito mais forte por você do que pela outra pessoa. Gosta muito mais de você do que da outra pessoa, mas gosta da outra pessoa. E a outra pessoa fornece para essa pessoa uma certa segurança. Entendeu? De algum modo, uma segurança emocional. Às vezes tem homens ou mulheres que tem uma certa segurança assim, ah, eu tenho duas pessoas, então eu sou o bam, bam, bam. Então eu tenho segurança de que eu sou um bonzão, que eu sou a voazon, né? Então às vezes a segurança pode ser até nesse sentido, de autoestima da própria pessoa, de se achar porque tem duas pessoas, vamos assim dizer, entendeu? Mas existe uma questão de segurança, mas também fala que essa pessoa tem, atualmente mesmo em novembro, sentimentos muito mais fortes, terá sentimentos muito mais fortes por você do que pela outra pessoa, tá? Traz essa energia aqui para você. Como conselho, carta Cavaleiro de Paus e carta do Diabo. Duas cartas que falam de prazeres e desejos. Está na hora. Essa pessoa está caidinha por você, tem muita coisa aqui para você a nível de conexão e essas duas cartas falam. Desenvolva cada vez mais a conexão forte que vocês têm, porque está na hora de você aproveitar. Coisas muito boas vão surgir entre vocês. para vocês aproveitarem e sentirem cada vez mais prazer entre vocês. Estas são as previsões. Agora está na hora do giato ir embora. Dois beijos, Libra! Bençãos, alma querida, alma bendita!